Não está o dedo na frente? Está em gravar o vídeo? Anda, anda, olha, olha Anda, vamos Anda, anda, vamos limpar Anda Anda lá Anda, vamos embora, anda Anda, anda, anda Anda, anda, anda Não Não Olha, está em gravar o vídeo Não Anda, vamos limpar, anda Anda, anda, anda comigo Anda, anda, vamos embora Anda, vamos Anda lá, anda Nunca cheis da água Nunca cheis da água Não? Vamos embora então Vamos, vamos para o banho Vamos, vamos Vamos limpar Vamos embora Vamos embora Olha só para isso Tem a cozinha toda Andagada Vamos embora Vamos embora Vamos embora